Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar fazendo um estudo para amanhã aqui para vocês, no mini índice e no mini dólar. No mini índice pessoal, como eu falei ontem no estudo, ele poderia ficar muito bem aqui dentro, fazer essa acumulação. Quando ele ganhar essa região aqui, pessoal, aí ele tem alvo aqui acima, ele pode buscar ali, também temos o alvo aqui que está em rosa. Amanhã o movimento dele, se ele não ganhar essa referência nossa, ele pode vir fazer, ele pode vir fazer pelo menos um pullback, pode vir fazer aqui, testar essa região, passando ele vem testar essa região para cá, que pode vir até essa mínima aqui, e continua dentro dessa acumulação do índice aqui. Então, fiquem ligados nesses pontos, nessa máxima. Passando esse nível, ele tem uma grande probabilidade de vir buscar esses níveis acima aqui, passando ele tem uma grande probabilidade de testar esses níveis abaixo aqui. No mini dólar, repara que ele já está vindo bem próximo, buscar o nosso alvo, daqui, ele pode amanhã abrir, fazer um pullback, fazer um pullback para depois vir buscar o nosso alvo ali, como ele já pode vir próximo dessa região, não ganhar essa região, e voltar, fazer uma acumulação aqui entre esses dois níveis. Deixa eu apagar, entre esses dois níveis aqui. Tá joia? Então, vocês fiquem ligados, se ele não passar daqui, ele vem fazer esses testes aqui, até esse ponto aqui. Então, a gente vai seguindo o preço, não tenta adivinhar a sua movimentação, a gente faz análise aí das suas probabilidades, esperando o nosso operacional, dentro do nosso gerenciamento, e seguir o nosso plano de trading. Então, ir mantendo a calma sempre, sem se afobar e sem fazer operações ansiosas aí. Tá joia, pessoal? Isso é o estudo aí de hoje, para amanhã, dia 31 do 3, e vou ficando por aqui. Até mais, galera. Abraço. Abraço. Abraço.